Eita, fiel torcedor do Corinthians, o diretor de futebol do Corinthians, Rubão, mandou na lata, fiel torcedor. Segundo ele, abre aspas, acabou a novela. Olha o que ele falou, fiel. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever e vamos para o vídeo, fiel torcedor. A janela de transferências do Corinthians está muito quente nesse início de 2024. Rubão e Augusto Melo estão no mercado da bola em busca de jogadores para reforçar o elenco do Corinthians nesse ano, fiel. E um dos nomes que Augusto Melo e Rubão avançaram muito é o do zagueiro Félix Torres. O negócio já estava praticamente fechado, mas o clube do Félix Torres, o Santos Laguna, estava enrolando demais para mandar os documentos para liberar o jogador para fazer exames médicos. Mas agora o Rubão mandou na lata, fiel. Olha o que o Rubão falou sobre o Félix Torres, fiel. O homem está chegando. Olha aí, fiel. Depois deixa o seu comentário. O que você acha? Só um minutinho. Aí, vamos descer junto. Perfeito. A novela Torres acabou, tá? Chega amanhã. Tá bom? Chega amanhã. Já já está embarcando. Só um minutinho. Aí, vamos descer junto. Perfeito. A novela Torres acabou, tá? Chega amanhã. Tá bom? Chega amanhã. Já já está embarcando. Ser corintiano é bom, Betão? Demais. A novela Torres, 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 a novela Torres. Obrigado.